Fala aí galerinha, tudo beleza? Matheus aqui. Se você tá nesse vídeo e tá procurando o melhor aplicativo de IPTV de 2024 Opa, 2024 Melhor aplicativo de IPTV de 2024 Sem travamento, sem mensalidade Um sistema rápido e prático Que tenha bastante conteúdo Que tenha bastante filmes e séries E que não trave Eu vim trazer isso pra vocês, tá? Eu testando vários aplicativos aí, testei muito, muito, muito aplicativo mesmo, tá? Aplicativos que eu tive que pagar Esse lance de aplicativo de graça não vale a pena Já vou logo te falando Tem um que é bom, que é o Pluto TV Mas o Pluto TV não tem variedade de canal Ele é bom, sim Ele tem, assim, uma imagem legal? Tem sim, mas ele não tem variedade de canal Não tem não, tá? Não tem variedade de canal Filmes, séries, documentário, canal fechado De futebol, você não vai encontrar na Pluto TV Esse que eu tô, que eu venho trazer pra vocês Estou utilizando ele há mais de um ano Ele peguei o plano vitalício dele Ele é pago, Matheus? É pago Mas ele tem duas formas Ele tem um vitalício que você só paga uma vez Não paga mais mensalidade, não paga mais nada Que foi esse que eu peguei, eu ainda peguei numa promoção Vou até deixar o link dele aqui abaixo Que foi o link que eu peguei da promoção, tá? Vou deixar aqui abaixo Paguei menos de 100 reais pra ter ele vitalício E tem o anual O anual dele você paga uma vez por ano Pagou agora, só vai pagar no outro ano, tá? Não tem mensalidade nenhuma Sem travamento, porque o sistema dele é P2P Ele não é o IPTV comum Existe... No sistema IPTV Tem dois sistemas Tem um sistema IPTV comum, tá? E tem um sistema IPTV P2P O sistema IPTV P2P Cada pessoa que ele tá dentro daquele aplicativo Tá usando aquele tipo de IPTV Ele tem o seu próprio servidor O IPTV comum, por exemplo Vai entrando uma, duas, três Forma 500 pessoas Tá dentro do servidor E fechou em 500 Eles abrem outro servidor E vai botando mais pessoas ali Com isso, fica muita gente dentro do servidor só E o servidor fica pesado Fica travando muito Isso é muito chato O IPTV é muito mais rápido Muito mais prático Muito mais simples, tá? Eu cancelei a Amazon Netflix Globoplay Apple TV Que eu tinha Por quê? Porque esse aplicativo Que tá aqui embaixo O link dele Que é o OniPlay A partir do momento Que sai um filme na Amazon Na Netflix Na Globoplay Passa um dia Um dia e meio No máximo Eles já botam ali dentro do sistema Tanto filme Quanto série E fica gravado Aí você tem três tipos de aba lá Tem aba de canais Aba de filmes Aba de séries Essas duas abas São filmes e séries Que eles pegam dos stream E botam ali dentro Fica gravado Qualquer momento que você quer ver Você pode ver E a aba de canais Tem vários e vários canais Ali dentro São mais de 120 mil conteúdos Totais Tanto com filmes Séries E canais Aberto E canais fechados Tá bom? Você guarda futebol aí Vai assistir O jogo 24 horas Eu já fiz o teste Puxa o sistema P2P Ele é muito rápido Eu já fiz teste Com roteador O meu roteador É um tipo de roteador Diferente Que eu comprei na AliExpress Então ali eu consigo Pegar e diminuir A velocidade da internet Fiz o teste Com velocidade da internet Bem baixa E mesmo assim Por ser o P2P Ele se adapta A sua internet E consegue rodar Normalmente Sem problema nenhum Só tem um grande porém O Oneplay Por estar sendo Muito buscado Muito vendido Existem pessoas aí Dando golpe Conheço dois colegas Que foram comprar ele Que não era no site oficial Porque eu comentei Outros colegas comentaram também Esse colega de um grupo Fechado lá do Telegram Eles foram comprar Por anúncio Que viram em Facebook Instagram Foram lá Compraram Perderam o seu dinheiro Por quê? Porque não compraram Pelo site oficial Então se você For comprar o seu Se você quer saber mais Quer ver como é Que é ele por dentro Só veja Só compre Só olhe Pelo site oficial O link que eu deixei aqui É do site oficial Espero poder ter te ajudado Ter tirado a sua dúvida E tá Tamo junto aí Fica na paz Tchau, tchau